Oi gente, bom dia meu povo, estou aqui com mais um dia de vlog e eu vou mostrar pra vocês ali o Regis, ainda ali o marido, ele vai ali colocar a encomenda de duas clientes ali no correio, aí vou mostrar aqui pra vocês, hoje o sol tá bonito, ó gente, eita que hoje tá, a Regis chegar a fazer logo uma corda ali pra eu botar as roupas, aí tá aí, né, vai levar a encomenda de duas clientes, uma tá na caixa, a outra tá bem embalada aqui, ó, deu umas três voltas, né, aí ele vai lá no correio, a gente lá na rua era mais perto, né, mas aqui tá mais distante, aí ele vai lá levar a encomenda, aí eu já até mandei a foto pras meninas, como, da maneira que vai chegar lá, né, aí vai, passa no depósito, ou no depósito, ó dando ali, ó, sentou ali, a outra se sumiu, se sumiu, deve estar embrenhada aí por dentro dos matos, eu espero só que ela não dê a louca dela e volte lá pra casa que a gente morou, ela é dôdea, vai por dentro dos matos, por dentro dos matos até chegar lá, aí pronto, mas ela que sabe da vida dela, porque quando a gente morou na outra casa, daqui da roça, que a gente se mudou pra outra lá no Largo, ela foi e depois sumiu, dana, não, mas Dóris é assim. Já levei mocoto hoje pra fazer cocô, mas mamãe, açaí com ele um pouquinho, aí a gente vai fazer, a botar o cimento na casinha dele, vai lá, que Deus acompanha, posso? Hã? Lá! mototáxi, aí hoje tá um solzinho bom viu gente, vou mostrar aqui para vocês ó a mototó e mamãe aí, fiz até tapete gente para casinha, aí Regis vai sementear tudo aqui, aí Regis tava falando que vai falar com a dona da casa, porque ele vai, os blocos vai chegar, aí ele vai fazer um quadrado aqui né, fala com ela, qualquer coisa ele deixa aí se ela for usar né, aí paga depois fazer um quadrado para tirar a corrente dele entendeu, mas aí gente, estão bem quietinho tá vendo, já comeram, agora não, não comeram agora não, aí eu fiz os tapetinhos, coloquei, infelizmente não tem como deixar sem a corrente por causa da pista entendeu, e das galinhas do vizinho, senão ele vai mas já saí com ele hoje, já fiz cocô, não foi bem, foi bem, aí é por pouco tempo, vai ficar preso por pouco tempo, não é muito tempo não, que mamãe vai fazer nossa casinha né, aí tá aí ó, aí mamãe tá ali, mamãe que é assim, mais quietinha, aí pronto, eles não fazem cocô aqui não, aí eu já levei, já dei uma volta com eles de manhã cedo, e aí Regis vai fazer isso aqui, vou tirar aqueles pis ali né, porque tem uma ponta ali para ele não se ferir, aí Regis vai ver se faz aqui ó, tipo assim sabe, o quadrado, porque eles ficam aqui dentro, pequenininho mesmo né, bebê mamãe, né mamãe, mamãe fica tapetinho, tapetinho menino de mamãe aí pronto, então é isso, então gente, é essa questão entendeu, aí por isso que eu sempre tô falando, porque às vezes a pessoa não sabe, assiste o vídeo a primeira vez, aí fala, ah o cachorro na corrente, uma das pessoas que não gosta de bicho preso assim, sou eu, não gosto não, mas não tem como deixar eles soltos, não tem que você já vira, se você, se você não acompanha os vídeos, é só você acompanhar para você entender, entendeu, então assim, não tem como, porque tem galinha aqui né, e como eu já falei no outro vídeo, o pessoal que tem cria galinha, ele geralmente já cria uns cachorros dele junto, então é assim, é igual quando eu criar né, se eu tiver de criar uma galinha lá, não sei, Mocotó já vai ver, primeiro que ele para acostumar vai demorar, mas geralmente vão comprando o pinto e a galinha vai vindo junto, ou o cachorro, então acostuma, mas um cachorro que veio de uma casa toda cercada, que não ficava preso né, aí quando ele vê, ele já tá até acostumando, porque ele olha assim, ele já não tá mais latindo, então, já tá acostumando com o pessoal e tudo, então, a questão é essa, aí você já pensou, eu solto ele, sim, aí como eu tava dizendo, aí quando o cachorro come galinha, come não né, mata, eles matam o animal, e a pessoa não quer saber de quem é, eles matam o bicho mesmo, aí eu vou deixar meu cachorro solto, não, ele tá bem tratado, toma banho, come direitinho e tudo, então eu não vou deixar ele solto, não, e a pista tá ali né, mamãe mesmo, lá ela tava, quando eu soltava, vocês viam o trabalho que dava pra pegar ela, pra ela voltar, aí vem, levava uma hora pra ela vir, e aqui, ninguém conhece, aí vem um cachorro solto, correndo atrás de uma galinha, você acha que vai fazer o que? Então tem que se entender isso também, então é assim, ruim é quando tá na corrente né, e não é bem tratado, não é alimentado e tudo, mas ali de noite eu tiro, eles ficam aqui dentro de casa comigo, lavo as patinhas, fica aqui dentro de casa, ontem até que eles não dormiram aqui não viu, ontem eles dormiram lá, dormiram lá no, na casinha deles, oxê, tudo no quentinho, não choveu, ontem não choveu, a casinha tá bem quentinha, então não teve problema nenhum, certo? Então vou tomar um café, dar um adianto aqui, é, ontem eu fui pra igreja, foi um culto maravilhoso, glória a Deus, eita Jesus, quem foi feliz? É, tomar um café que eu vou ali no mercadinho, a gente, vocês vão comigo, no mercadinho, que eu vou mostrar algumas coisinhas pra vocês, vou ali gente, no mercadinho, bora mais eu? Vou no mercadinho que eu vou comprar papel higiênico, comprar algumas coisas que tá faltando aqui, deixa eu até dar uma olhada aqui, vou lá ver algumas coisas que tá faltando, porque tem que ir comprando uns pouquinho né, não tem como fazer compra assim grande não, porque o dinheiro que entra aqui é pra comprar broca, e aí a gente vai levando né, aí aqui ó gente, tá vendo? Saí de casa agora a igreja aí, aí Regis vai, lembra pessoal da vaquinha que fez pra colocar o piso? O dinheiro foi pouquinho gente, realmente, quando é pra passar os profetas, o povo abençoa, aí o pastor vai usar pra quê? Pra poder rebocar esse muro né, fazer alguma coisinha aí, e eu já era pra até ter falado isso com vocês né, e às vezes a gente se passa, não é isso? Então, ô meu Deus, eu botei lá o valor 20 mil, 10 mil, sei lá, nem me lembro, tem tanto tempo, e arrecadou 600 e poucos reais, é brincadeira? Mas é assim mesmo, vamos dar graças a Deus por tudo né, o que importa é que folgamos com a verdade, quem folga com a mentira arrecada muito, mas o fim não é bom, olha gente, a casa de farinha, aí é a casa de farinha, o Regis que fez aquele forno ali, aí, eita fumaceiro, reta, aí o menino tá aí fazendo farinha, o processo da mandioca, ali é a casa da irmã Licinha, ali tem um barzinho, do Aquilino, gente, quando chega tempo de festa, esse bar quando toca, chegava e estremecia as portas, vou mostrar pra vocês aqui, a casa que eu morei, se não der pra botar esse vlog, em tudo eu divido viu, porque vai ter muito vídeo aí pra vocês assistirem, esse espaço aqui, gente, era um, olha como tá grande, aí vão fazer boxe, ó, deve ser pra alugar, e aí, olha, ó gente, eu morei naquela casa ali, ó, vou mostrar pra vocês, tá vendo? Aquela rosa, deixa eu dar um zoom, tá vendo? Aquela casinha rosa ali, ó, deixa eu ver se mais pra lá fica melhor, eu morei ali, ó, eu morei ali, acho que dali dá pra ver melhor, deixa eu voltar aqui, o normal, peraí que a gente tá chegando mesmo, olha, aqui é o campo, ali, ó, a casinha que eu morei foi aquela, a rosa, deixa eu dar um zoom, ali, tá vendo? Morei ali, foi em 2014, quando eu vim pra aqui, aí, aí a gente morou ali, ó, casinha gostosinha, é onde eu fiz aquele vídeo do, é, abacau, doce de goiaba, aí aqui agora a gente tá chegando no mercadinho, mas não vou filmar não, porque às vezes a pessoa não gosta, sei lá, Eita, tá, tirar, vai, senhor! Ai, gente, cheguei agora, aí eu vou beber uma água e vou mostrar pra vocês o que eu comprei, pouquinho a coisa, gente, né, porque não tem como comprar muita e eu também não gosto de comprar muita coisa, não, Porque, assim, eu gosto de ir usando e comprando, é, tipo assim, usando, acabando e comprando, porque, é, quando eu comprava a cesta básica, até aqui na roça, aí eu comprava a cesta grande, né, com quilos de arroz, feijão e tal, e eu não consumia tudo, aí chegava, é, acabavam as coisas, ficava um bocado de arroz, um bocado de feijão, e aí não, aí eu compro o que der pra usar, né, e também, você compra um pouquinho aqui, cem reais, cento e pouco, uns duzentos que você tem na mão, você vai comprar um cimento, entendeu? Se não, você não consegue, então vou mostrar pra vocês. Aí eu comprei aqui, ó, bombril, que eu tô precisando, né, pra lavar prato, manteiga, que eu uso o que tá ali, mas já ali só tem um pouquinho, margarina, porque qualquer coisa fazer um bolo, fritar um ovo, aí aqui eu comprei um leite, né, um pacote de macarrão, um pacote de macarrão, um cuscuz, aqui eu comprei um feijão, isso aqui eu comprei pra fazer um bolo, né, eu lá na rua eu comprava mais bolo, pronto, que é até mais barato, mas acontece que não vai poder ficar indo na rua toda hora. O açúcar, né, que eu uso esse, mascavo, e eu acho que esse é até mais fininho do que esse aqui, ó, esse aqui é grosso, esse aqui é mais fininho, mas depende da marca, né? Aqui eu comprei o Ocasói, que eu gosto com café, e também mamãe, mas mamãe copa, eu gosto. Comprei essa sandália aqui pra Regis, porque ele só tá com a sandália, então tem que ficar uma dentro de casa e uma aqui do lado de fora, né, eu como tenho uma vontade que Regis não liga pra esses negócios, mas pra não ficar descalço. Papel de limpar o bootfryer, né, que é limpa, mas tem que lavar, viu, gente, sabonete, ainda tem ali, mas pra não faltar. O desodorante que eu gosto, que é esse, e um sabão brilhante, que eu gosto de uma, mas não tinha. Então, essas foram minhas compras, tá vendo? Essas foram minhas compras aqui, que eu fiz, que dura aqui, açúcar aqui em casa quase que demora, né, feijão, eu cozinho um quilo, não tem mais cozido, mas tem meio quilo ali que eu cozinhei meio quilo, e aí esse aqui eu vou deixar que eu vou comprar um mocotó pra colocar dentro, e não é meu cachorro não, viu, o mocotó um bucho, e aí fica uma semana, porque eu cozinho e boto nas vazeiras, certo? E aí agora eu vou esperar a Regis vir, que ele foi no correio, pra tomar um café, quer dizer, essa hora já são 10h10, né, já tem gente almoçando, mas como a gente não costuma comer muito cedo, Ah, sim, aqui eu comprei, ah, comprei um pedaço da Casa do Sertão, comprei uma calabresa pra botar no feijão, né, aqui eu comprei coxa e sobrecoxa, ó, comprei coxa e sobrecoxa, dois pacotinhos, porque desse pacotinho, gente, vocês pensam que eu como eles todos de verdão, ó, aqui uma coxa dessa e sobrecoxa, eu divido, corto aqui, a coxa eu deixo inteira, a sobrecoxa eu divido no meio, porque senão fica muito grande, eu não gosto de nada cozido assim, porque pra mim dentro não pega tempero, e aí, uma coxa e sobrecoxa, aqui, no caso, pra mim, Regis, a outra, porque eu sempre boto uma batatinha, uma cor, como vocês já viram, entendeu? Então, também dependendo do tamanho. Por quê, gente? Deixa eu explicar aqui pra vocês, pra encerrar esse vlog, porque senão vai ficar uns vlogs muito grandes, o que mais vocês vão ver é vlog. Então, se não fica assim, fica, fica muito, muito, porque você vai comer, ó, o feijão, o arroz, você vai comer uma salada, aí você tem a proteína, né, se bem que salada eu não tenho, amanhã que eu vou na feira, pra comprar umas verduras, uns negócios, também só vou comprar isso, porque eu já fiz minhas compras do mês. Mas, isso aqui tem, mas aqui não tem verdura, não tem nada disso. Aí, você vai botar salada, você vai botar feijão, arroz, ou macarrão e tal, e tal. E pra que você encheu o prato de carne? Não precisa, certo? Então, gente, eu vou encerrar esse vlog, aqui, pra não ficar aqueles vlogs muito longos. E aí, já dá partindo de hoje, pra amanhã, de manhã, vocês vão ver outro vlog, entendeu? Porque vai ter muitos vídeos aqui, compartilhem. Eu fui entrando no Mercadinho, né? Porque eu não ia filmar a irmã, né? A irmã Luísa, não ia filmar ela. Aí, tirei, né? Aí, eu falei com ela, que ela disse, ô, Cátia, eu perdi os links do canal, que você me deu. Mende pra mim de novo, pra eu assistir de noite. Aí, eu vou mandar. viu, Luísa? Você tá aí me ouvindo agora, a irmã Luísa, a esposa do irmão Antônio, aqui, ó, da época que a gente morou aqui, que ela tem essa mercearia. Aí, ela disse, não, deixa eu me arrumar, o Mercadinho tá todo arrumadinho, pra você me filmar. Pra você me filmar. Então, tá bom. A irmã Luísa mora no meu coração, a irmã Antônio. Eu sei que o meu pastor também tá aí assistindo, que ele ficou assistindo o vídeo de Mocotó e do Pitbull. Ah, gente, falando nisso, não, gente, não é, eu não confio, não. Entendeu? Porque eu, eu mesmo não crio. Por mais que seja solto, nós sabemos que esse cachorro Pitbull é um cachorro que ele foi, três raças, se não me falha a memória, né? Foram cruzamentos de três tipos de raça. Então, assim, não é em si, pelo animal, mas é porque ele surta, né? Ou ele solto, ou ele preso. Ele tem, assim, um surto que pode até matar o dono. Então, eu fico, ele de lá e eu de cá. Não vou, tem que passar pelo lugar, né? Mas eu passo vigiando. E Mocotó aqui também, que é todo tirado a brabo. Aí, Mocotó, quando tá ali correndo e tal, correndo não, é uma coisa que ele chega perto, aí eu já também já fico observando, entendeu? Mas até aqui, não teve nada nele. Fica lá no cantinho dele, roda, roda, mas se encostar em mim, você viu como eu fiquei no outro vídeo? Não gosto, porque, ó, eu vi um vídeo no Kawaii, um Pitbull, acho que pegou um passarinho, não foi alguma coisa, ficou o rabo preso, assim, a perna do bicho, o dono querendo tirar. E uma cachorra, acho que foi um passarinho, não sei, ele tava com alguma coisa presa na boca. E aí, o dono querendo tirar, e a cachorra, minha filha, aparecendo uma mãe em cima dele, roda, roda, esses cachorros de pelo, igual a mamãe, são ousadas, viu? E ele assim, ó, com aquela cara com o dono, só que o dono não tinha domínio nenhum, sobre o animal. Eu falo aqui com o Regis, com o Mocotó, Mocotó faz o que quer com o Regis, aí eu digo, filho, você tem que ter voz altiva, se eu fizer assim, rai, ai, viu? Rai, ai, ele já associou, que eu tô reclamando, aí ele pega e deita, fica com os olhos assim, assim pra cima, me olhando. Mas Regis, Regis fica, minha linda, opa, Mocotó aqui, minha linda, minha linda, vem ver Mocotó, pronto, aí ele sobe na cabeça de Regis, faz bagaço de Regis, é assim, também fica doidinho quando o Regis sai, amoroso, agora mesmo eu cheguei, ele não me viu, né? Aí eu cheguei, eu fico, meu Deus, será que Mocotó não enxerga direito? Aí eu cheguei assim, acho que é por causa que eu tô com essa brusa azul, aí ele tomou aquele susto, vou, 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 aí quando ele fez assim, que me encarou, aí ele balançou. Então tá bom, gente, eu vou encerrar aqui o vlog, viu? Vou encerrar esse aqui, assim, eu tô postando, fazendo esse, aí você só vai ver amanhã, porque hoje já tem vídeo, nesse dia de hoje, certo? Então é assim, vocês vão acompanhando e qualquer coisa, deixa aí nos comentários, ó, beijo, ficar com Deus, ficar na paz. Oi, gente, tô ali no pau culto, eita glória, levar minha bíblia, vamos lá, o resto tá tomando banho dele, de caneco, claro, Até um dia, até um dia, né, gente? E aí eu vou estar ali na frente, que é tão pertinho que ele vai estar se arrumando, e eu vou pra ir, né, pra orar, né, gente? Então, qualquer coisa eu mostro pra vocês lá, deixa eu apagar a luz, e aí, aliás, eu voltei ali mostrando pra vocês. Você fechou, foi? Ih, viu, e agora? Ah, então, bora lá, fechar, enquanto você tomar banho. Aí, vai abrir ali a porteira, enquanto ele se arruma, eu vou na frente. Não é não, gente? Aí, o cabelo como tá, já o tamanho grande, já, né? Ai, cheio de inseto, inseto aqui. Olha, hoje daqui tá voando, os bichinhos. Então, gente, eu vou até... Eita, gente, tá escuro. É, menino, que a gente ouve tá falando. É, menino, você muda a roupa aí, viu? vai abrir a porta, tá vendo? Tá. Abre. Ah, ah, tá vendo? Ah, vai. vai. Vai, tô te esperando. É por causa do carro. Não, aí deve ser por causa do carro, só pra abrir. Mas, vem a cá assim mesmo. Pronto, gente, ó. Aqui. Chegamos. Amém? Glória a Deus. Daqui a pouco a gente se fala. Gostou? Se inscreva no canal, ative o sino pra receber todas as notificações e compartilhe.